Bom pessoal, nesse exercício, ele já diz a você quem é o polinômio interpolador, certo? Não precisa você deduzir quem será. Mas o que é isso, polinômio interpolador? Só revisando aqui, quando a gente fala de interpolação, queremos dizer o que? Inicialmente a gente tem uma função, que é geralmente a função que o problema nos dá. E de alguma forma o problema pede ou para a gente derivar essa função, ou para a gente integrar essa função, ou para a gente valorar essa função em determinado ponto. Só que muitas vezes essa função é complicada de a gente fazer esse tipo de operações. E aí a gente consegue trocar essa função por outra, claro que tem um erro envolvido, a gente consegue trocar essa função por outra, e que faça a mesma coisa, ou aproximadamente a mesma coisa, na verdade. Então a gente pega essa função e geralmente a gente substitui ela por um polinômio interpolador. Vou chamar aqui p de x. Então nessa substituição existem várias formas de você fazer isso. Aí existe Lagrange. Existe o método de Newton, que é o das diferenças finitas. Existe o método dos sistemas. Existe o método mais polinomial, que você utiliza aí raiz, e etc. Existem vários métodos, e aqui são os mais clássicos. Só que na sua questão ele já deu esse polinômio interpolador. Ele só quer saber quem é o produto dos coeficientes. Então o que a gente vai ter que fazer? Pegar o ponto 1, substituir no valor de t, o ponto 2 também, o ponto 3 também. E a gente vai chegar no sistema do tipo 3 por 3. Certo? Três equações, três variáveis. E aí, para a gente resolver esse sistema, você pode fazer do jeito tradicional, por meio de sistemas mesmo, ou você pode escrever ele na forma matricial e escalonar essa matriz. Então dá uma pausa no vídeo, e quando você chegar no sistema 3 por 3, tenta aí fazer do seu jeito, ou então escalonar a sua matriz, para obter os coeficientes A, B e C. Bom, então, eu substituei aqui os valores. Quando t é 1, vai ficar A mais B mais C. Quando t é 2, vai ficar 4A mais 2B mais C. E quando t é 3, 9A mais 3B mais C. Beleza? Agora eu vou escrever isso aqui na forma matricial, que ficaria o seguinte. 1, 4, 9, 1, 2, 3, 1, 1 e 1, e 10, 15, quer dizer, 16. Então, o que a gente vai fazer aqui? Escalonar essa matriz. Então, eu vou fazer o seguinte primeiro. Você pode fazer na sua ordem aí. O importante é chegar no resultado no final. Eu vou pegar a minha linha 2, menos 4 vezes a linha 1. Fazendo isso, a gente fica com essa matriz. Onde essa linha de laranja foi a linha que eu modifiquei, tá? Agora eu vou eliminar esse 9. Como é que eu vou eliminar esse 9? Eu pego a linha 3, menos 9 vezes a linha 1. Fazendo isso, vamos ficar com a seguinte matriz. Onde a linha de laranja foi a linha modificada. Então, fica 0, menos 6, menos 8 e menos 64. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou eliminar esse 6 daqui, menos 6, na verdade. E aí, eu acabo esse colunamento. Então, eu faço o quê? Eu pego a linha 3, menos 3 vezes a minha linha 2. Beleza? Então, fazendo isso, a gente fica com a seguinte matriz. Onde a linha de laranja é a linha modificada. Ou seja, isso aqui, pessoal, é equivalente ao seguinte sistema. A mais B mais C igual a 10, menos 2B menos 3C igual a menos 25 e C igual a 1. Acabou o problema, tá? Agora, como C é 1, isso implica que o B, substituindo na segunda equação, né? O B vai ser 11. E como o B é 11, substituindo C e B igual a 11 na primeira equação, a gente chega aqui que o A vai ter que ser menos 2, tá? Ou seja, o produto vai ser, então, menos 22. E a gente vai ficar, então, com a nossa letra C, beleza? E a gente vai ficar, então, com a nossa letra C, beleza?